E aí Olha carinha olha tá tudo nervoso gente olha nervoso né Opa tá muito nervoso Quase Ui Não pode dar muito mole não ó morreu fácil rapaz Olha chassoso ele pegou fogo Será que tem mais? Tomara que não né Isso aqui Pior se eu tiver que usar essa parada depois aqui eu vou ficar puto hein Olha um capacete Será que é um capacete? Pegar Pegou outra paradinha Talismã de não sei o que lá Ah Só tem isso Não tem mais nada que me engaje Caí nas folórias Vou voltar Tô vendo que o mistério não está por aqui Opa Tá mandando vir por aqui né Por ali é né Vamos lá Altos desafios Saímos naquele local né Será que é por aqui? Que local é esse? Que local é esse? Que eu não me lembro Então vamos lá Vamos seguir pra ver o que que é né Ver se é por aqui mesmo E agora? Agora eu tenho que olhar bastante né Pra ver se não é pra cá Ou por lá Por aqui Isso garoto Lá era pra fazer a mesma coisa né Só que Pela burrice não me deixou Fazer Esse local que é novo Provavelmente é por aqui mesmo Hum Tá vindo Caraca A sinistra hein Nossa Vai garoto Vambora Isso Ih rapaz Esse aí é tirado a sinistra Caraca mano Calma aí nervoso Toma 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 garoto Andre Só Tem que meter Ta Nessa Tem que pegar Deve ser É um Bugou Não tem problema não, vamos por aqui Vamos lá, garotinho Tem uma parada andando ali, não sei se é o corvo Ou se são inimigos Olha, a caveireia Goloseia Oxa, só Vamos botar a chave na boquinha Tela Vamos pôr aquelas paradinhas Tá perto ali, creio eu que O desafio não está longe Por aqui não é, tem que ser por lá mesmo O corvo tá me mostrando pra eu ir por ali Então vamos por ali Tem uns monstros gritando em algum canto Vai pra onde Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Tem tesouro ali Tem uns monstros Nossa Toma Isso garoto Olha a chaveia da Goloseia A chaveia dela, gente Da caveirinha Goloseia Vamos subir aqui, né Vamos lá, rei do parkour Vamos lá, botar a chavinha na boquinha dela Por aqui Vamos lá Não sei o que teremos por aqui Se teremos boss ou não Bichinho enjoado, rapaz Esses bichinhos Toma Meu corvo podia combater eles, né Nossa Tô vendo que vai ter boss por aí Olha a bola onde tá, bicho Como é que eu vou subir lá na cara do cacete agora Vamos por aqui pegar as paradas primeiro Pegar o dinheiro que o vulguinho gosta Por lá, vou ter que subir por aqui Vamos lá Por aqui Explodir as paradinhas Vamos lá Não, pô É o outro botão, bicho Aí, garoto Olha que merda que eu fiz Opa Olha, no Darksiders 1, pessoal Isso aqui era raro, hein Tá vindo direto Mas no 1 era tenso É uma apelação dos infernos Vai dar panca pra empurrar aqui, né Não vai Aí, garoto Esse garotinho jogando futebol Olha a loucura Vambora Isso, garoto Aê Isso aqui é pra quê Tem nada aqui, bicho Não entendi bosta nenhuma Vamos pegar o tesouro ali Depois a gente segue Hum, tá do outro lado Que bosta, hein E aqui Ah, não vou voltar isso tudo aqui, não Deixa eu ver se tá pelo lado de cá Se tiver fácil, eu vou pegar logo Um sacrifício doido pra pegar um tesouro Deve ter alguma coisa muito especial ali, né E aqui Aqui tá falando que pode subir No outro tá falando que não pode Tá tenso Olha Agora deu certo, né Armadura de novo A mesma armadura Ele deve ter ganhado umas 15 já da mesma Mas vamos lá Vamos subir aqui, né E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto